E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? Vamos hoje gravar um pouquinho de Brawl Stars, né? Infelizmente aconteceu um ocorrido muito desagradável comigo, né? Na última semana de gravação, eu gravei, né? Bastante episódio aqui de Brawl Stars, porém Eu estava com o áudio interno do gravador ativado Ou seja, não saiu a minha voz Fiquei realmente muito decepcionada, né? Mas enfim, né? Fazer o quê? Não tem outro jeito, né? Então vamos continuar a ter que gravar tudo de novo Mas antes de começar a gravar as fases Vamos aqui capturar os prêmios que a gente tem Liberamos um novo carinha Brock Vamos ler aqui o que é sobre ele Ele é Brock Destruidor É o quinto de onze dos Brawlers, tipo caminho de troféu Brock dispara seu lança-foguetes de longo alcance contra seus inimigos Seu super é um bombardeio de foguetes balísticos que destroem qualquer cobertura Legal, né? Qualquer jeito, a gente vai testar eles Vamos pegar aqui o nosso prêmio grátis da loja Que é uma caixa Brawl Ganhamos aqui alguns pontos de melhorar, né? E um dinheirinho E vamos aqui ver a nossa missão, né? Missãozinhas que temos hoje Já vou desbloquear aqui o que eu já tenho liberado Boa, bastante moeda Vários pontos de poder Olha só, muitos pontos de poder Ganhamos bastante coisa E uma caixa grande aqui agora, né? Mais moeda e mais pontos de poder Top Beleza Agora vamos ver aqui as missões que a gente tem para hoje Derrote nove inimigos com o Barley E vença três batalhas em Pique Gema São as nossas missões diárias, né? Então a gente vai jogar com o nosso amigo Barley Aqui está ele Vou melhorar ele aqui já Vocês podem ver que o ataque dele é muito bom, ó O ataque dele é muito bom A defesa e utilidade nem tanto, mas dá pra ir E jogaremos o Pique Gema Vamos ver aqui todos os nossos eventos que temos liberados Bastante evento Vamos jogar aqui no Pique Gema Ai, eu não troquei o carinha Vou sair porque eu não troquei Era pra ter colocado o Barley, né? Agora vai, agora vai, galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue ganhar, né? A gente tem que ganhar três partidas do Pique Gema Pra conseguir cumprir a missão E temos que conseguir matar nove personagens Nove carinhas, né? Pra cumprir a missão do Barley Vamos ver se vai dar, né? Não sei Demora muito pra carregar, Jesus Esperar um pouquinho Não tá indo, gente Que droga Aproveitando onde é que vocês estão esperando aí e tal Já peço que vocês que ainda não são inscritos no canal Que já se inscrevam, por favor Não deixem também de ativar o sininho de notificação Pra vocês receberem notificação sempre que a gente postar algum vídeo novo Nossa, vou coisar aqui Porque... Colocar esse aqui Ai você vai Compartilhem também o vídeo com os amigos de vocês, né? Deem bastante like Comentem E é isso aí Nossa vida é bem fraca Bem baixinha mesmo A gente vai e já joga o negócio, ó Olha que delícia Ele é muito bom, gente Porque o poderzinho dele É colocar um tipo de negócio no chão Que faz com que os nossos adversários morram se pisar, entendeu? A gente morre e vai morrer rápido Porque a gente tem pouca vida, tá? A gente tem só 2.500 de life Tipo, é bem, bem fraquinho Mas em compensação aos pontos nossos que a gente tira É muito bom, de verdade Olha só Olha só Os caras metralham e atirem em mim Aquele cara ali é muito bom Ele me sai metralhando e tiro na gente Não tem muito o que fazer, não Vamos lá A gente matou Sai daí, filho Sai daí, filho Vai morrer aqui o bobo Acho que a gente vai ganhar, hein? Ganhamos, ganhamos, ganhamos A gente conseguiu matar bastante carinhas, hein? Vamos ver quantos 5 pessoas que a gente conseguiu matar 5 Ótimo, né? Vamos colocar jogar de novo, né? A gente precisa continuar aqui Na pique gemana A gente precisa jogar pelo menos 3 partidas Pra conseguir cumprir a missão Vocês viram como carinha é bom, né? Não decepciona Apesar dele morrer rápido Ele é realmente muito bom Matamos Os caras não são pares para o nosso super poder Eu vou falar pra vocês, hein? Eu odeio jogar com esse carinha aqui de adversário Ele é muito chato Na moral, muito chato mesmo O El Chat é muito chato também Nossa Pegou na meia bunda O tiro do cara Cara, a gente só precisa de mais 2 negócios só E a gente ganha tranquilamente Pronto Olha só que Deus Tá muito fácil Tá muito fácil Ganhamos já, galera Já era A gente fica aqui nessa rede de proteção Ninguém ganha Ninguém ganha Moleza Boa, boa Esses carinha aqui são muito bons Na nossa equipe Bom demais mesmo Só conseguimos matar 2 inimigos dessa vez, né? Então na próxima a gente Já mata Já acaba com tudo Não precisa matar só mais 2 Só Olha lá Os caras que estão com a gente são bons Eu acho Matamos um já Nossa, me joguei lá não Me matou sem vergonha, viu? Vamos lá, gente Vamos lá Ai, conseguimos matar os 2 Já que faltava Só tem que ficar aqui Nessa rede de proteção Nossa Me matou sem vergonha Vamos lá Vamos lá Vou pegar tudo E vou fugir Ficar aqui escondido Ganhamos 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 E a gente carregou todas as gemas Boa Boa, boa Conseguimos pegar todas as gemas Vencemos todas as missões diárias de hoje Vamos sair Vamos lá Capturar nossos prêmios de missão, né? Primeiro vamos pegar aqui nossa caixa Essa aqui não é da missão, gente Essa aqui a gente desbloqueia por causa dos eventos E missão aqui, ó A gente conseguiu completar Assim que a gente pegar dos 400 daquelas moedinhas Beleza? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Já peço novamente pra que vocês Que ainda não são inscritos no canal Se inscrevam Por favor Ativem o sininho de notificação Compartilhem muito, muito, muito O vídeo com esses amigos Com os amigos de vocês Não deixem de dar o like E comentem qualquer coisa que vocês quiserem comentar, gente Pode ser... Pode ser dicas pra gente melhorar o jogo aqui Pode ser qualquer coisa mesmo Pode falar até hoje se vocês quiserem, tá? Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau